Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Fala cambada, beleza? Olha nós aqui outra vez. E hoje nós contamos com a presença do Ayr Miller. Tudo bem pessoal? E nós estamos aqui para poder debater um assunto interessante que foi sugerido até por um inscrito do canal para poder falar sobre o ZFS e o OpenZFS. E por fim eu lembro que quando eu fiz o vídeo sobre sistema de arquivos, o Ayr fez até um comentário falando que o futuro realmente está muito para ZFS. Então eu pensei, pô, já tem um cara em mãos aqui, eu acho que seria legal se ele pudesse participar. Então, aí, conta aí para a gente quem é o Ayr Miller, o cara? Bom, eu tenho uma formação diversa, eu comecei na parte de tecnologia devido à área esportiva, eu gostava muito de GPS, mapa, bússola e tal. E aí eu vi que tinha uma parte de tecnologia, principalmente nessa questão de informação de ondas, de rádio e tal, e que auxiliava as pessoas que quisessem fazer grandes expedições e tudo mais, poder planejar com esses equipamentos. E aí eu vi que tudo isso estava intimamente relacionado a dados e coordenadas geográficas, de satélite e ondas de baixa frequência e tudo mais. E aí, ao entrar em contato com essa tecnologia, eu comecei a ver que estava tudo ligado à computação também. E aí eu comecei a estudar em cima disso, despertou e tal, e aí que eu descobri que tudo que envolve essa parte de sistemas, de computação e GPS e tudo mais, tudo é oriundo de um único local, de um único objetivo. É a parte militar, né? Então, tudo surge na área militar e depois vai para a área civil, e a área civil acaba se beneficiando dessa tecnologia e estendendo para as outras áreas. E a partir daí que eu comecei a estudar, e aí chegou um determinado momento da minha vida que um curso que eu queria fazer, que era segurança da informação, veio para uma universidade a poucas quadras da minha casa. Nossa! Eu já estava a fim de fazer, mas ele era muito longe daqui, né? Aham. Eu sou Leopoldo, eu sou de Porto Alegre, então, é muito sacrificado tu ir todos os dias para um campus longe de Porto Alegre para fazer um curso, que eu já tinha outros cursos que eu tinha feito, mas eu queria fazer esse aí especificamente. Aí veio para o Unicinos aqui, fica poucas quadras na minha casa, e desde então, agora eu já estou fazendo esse curso, já estou na metade dele, estou bastante interessado nessa área. Legal! E a partir daí também já comecei a questão do Linux e tal, e aí chegamos no que é o ápice das informações com relação ao surgimento da Big Data, né? Aham. E o surgimento dessa tecnologia espacial, no caso, os satélites auxiliando, inclusive a web, né? Aham, com certeza. É por isso que me chamou bastante a atenção os EFS, porque até então os file systems, eles não tinham a característica de ter um fracionamento de tempo que fosse do mesmo modo como o relógio atômico, né? Certo. O nano segundo, ele é uma coisa que ele é meio recente, ele veio junto com o Big Data também. Então é por isso que os sistemas que oferecerem file systems com esse grau de requinte, é que são sistemas que vão futuramente pautar o cenário. Certo. E os EFS é um dos que tem essa característica, né? Uhum. Legal. E você já é formado, né? Já tem uma formação acadêmica anterior, né? Eu sou formado em Educação Física, tá? Uhum. Eu tenho curso de Matemática, mas eu não terminei ele. Uhum. Eu tenho o anterior ao curso de Educação Física. E agora esse curso de Segurança da Informação e da Unicinos vai estar na metade, né? Eu ainda tenho a metade do curso pra terminar. Caramba, você é polivalente, hein? É. Quando eu fazia os esportes, né? A única coisa assim que se aproximava daquilo que eu gostava de fazer, que meus esportes sempre foram na área da natureza, né? Uhum. O único curso que tinha na época, quando eu tinha uns 24 anos, era Educação Física. Mas eu nunca fui pra área acadêmica, assim, de Educação Física. Ah, tá. Mas eu tinha a Educação Física voltada às expedições e treinamento pra fazer as caminhadas, os treks, né? Certo. Então, assim, você tem a formação acadêmica, mas, assim, exercer a profissão como o pessoal geralmente exerce, você não exerceu? Não, eu exerço a profissão na área de Educação Física. Ah, sim. Mas, assim, sempre voltado a esporte e ação da natureza, né? Nossa, é legal, cara. Nossa, é difícil ver isso aqui no Brasil, né? É. E é complicado também de tu conseguir viver com isso no Brasil. Agora já tá mais fácil, mano. Na época que eu comecei, não era tão fácil. É verdade. É igual um esporte que eu gosto. Tipo, o pessoal brasileiro gosta muito de futebol, não sei o que, né? Eu gosto de arquearia, eu acho demais. É, né? Infelizmente, essas coisas mais diversas, assim, elas têm pouca entrada no Brasil. Exato. É, muito difícil. É uma questão de mudar a cultura do país, né? É, hoje já tá melhor, assim, pra quem gosta de fazer trekking, quem gosta de fazer expedições e travessias de quênia e tal, hoje já tá, já tem um público maior. Mas na década de 80, que ainda não tinha a web, né? Que não tinha essa disseminação da informação, era mais difícil. Certo. Você é tradutor também de um manual? É de suíço pra português? É, é que existe um software, né? Eu tenho um esporte que eu faço, chama-se orientação. É um esporte que 70% do Brasil, das pessoas que praticam, elas são militares. Ele é um esporte nórdico, tá? Em alguns países ele é, chega a ser esporte nacional, como Suécia, Suíça, Dinamarca. Se não é o primeiro, é entre os primeiros, né? Que legal. Que esporte é esse? É um esporte que tu corre um percurso, que tá geralmente mapeado, que tem uma ordem, né? Tem que passar para os povos, usando o mapa mapeoso. Ah, que legal. É, bem militar mesmo, né? É, é tipo uma caça ao tesouro, só que pra gente grande. Entendi. Legal. Passar nos pontos e ganha um percurso, né? Se for competitivo, né? Ganha um percurso que fizer em menor tempo. Ah, que legal. Você fala suíço? Não, mas é que o software que faz os mapas, ele era suíço, né? Ah, entendi. O software mais famoso da orientação é o Ocad, né? Aham. E ele não tinha a nossa língua, aí eu entrei em contato com a empresa que fez o mapa e me prontifiquei a traduzir. Ah, legal. Isso vem acontecendo aí nas últimas três edições do software. Legal. Eu venho traduzindo ele para o pessoal. De que idioma? Do inglês, né? Ah, do inglês mesmo. E a partir do inglês a gente vai e traduz as strings todas, os menus todos. Sim. Além desse aí também tem outras participações em outras coisas aí na área de GIS, né? Que eu tenho feito, que é a parte do Quantum GIS também. Sim. O software livre voltado à área de mapeamento, né? Mas aí já com um banco de dados é um pouco diferente do Ocad, que é um software simples, né? Certo. O Quantum GIS já é um projeto maior. É um projeto que tu administra uma cidade com ele, administra até... E aí eu tenho ajudado na simbologia. Eu tenho feito símbolos da cartografia brasileira e colocado esses símbolos à disposição do pessoal aí gratuitamente também. Que legal. Deixa eu ver aqui, também tem tradução de menus para alguns softwares como o Hash... Ah, o Hashcat você traduziu também? O XDump também? É, esses aí eu tô fazendo por... Auxiliando um professor da faculdade, o nome dele é Paulo Neukamp. Ele é um desenvolvedor de uma distro baseada no Ubuntu, chamado FDTK. Legal. É uma distro especificamente para a Forense. Que legal. E ele tem, se entrar lá com o FTDK, com o IK, você vai ver que a documentação da distro dele está bastante robusta, né? E isso é auxílio do pessoal que entra em contato através da cadeira de Forense, né? Como ele é uma pessoa muito afaga, assim, um grande profissional, a gente tem auxiliado ele em traduzir alguns softwares que ele colocou, que ele pensou, para munir a distro dele de bons softwares na área de Forense. Que legal. Bom, vamos divulgar essa distribuição aí, não sei se ele um dia tiver um tempo para aparecer aqui também. Eu comunico para ele, para vocês conversarem, ele é um cara extremamente afado, assim, é um grande contribuidor, assim, do software livre. Já teve ofertas para fechar o adistro dele e ganhar dinheiro com isso e ele não aceitou. Nossa, que coragem, meu, é difícil ficar assim, hein? E ele está agora atualizando ela, ela vai entrar nessa última LTS aí do Ubuntu, né? Uhum. E, inclusive, o Ricardo Lobo auxiliou bastante lá com a ferramenta dele lá de... Na Remaster Sys, que ele deu uma melhorada, né? Uhum. E eu apresentei essa ferramenta para o Paulo durante o semestre passado e ele não tinha, ele não conhecia, né? Sim. Eles estão trocando figurinha aí, talvez saia para esse semestre agora a nova FDTK do Paulo Noica. Ah, legal. O que quer dizer o nome FDTK? Cara, eu não sei te dizer exatamente. Mas eu sei que tem alguns softwares na área de forense que tem esse... Ah, esse termo. Essas letras aí. Ah, sim. Mas eu não sei te dizer exatamente o motivo pelo qual ele escolheu essas letras aí. Ah, legal. Beleza. Inclusive, teve mais uma que você mostrou, já é de um americano. Ele é até professor também, só que essa já é uma de penteste, né? É, isso aí, o nome dele chama-se Douglas Berdeux. Isso. Por fim, o que aconteceu? Eu tentei entrar em contato com o cara, mas ele é tão culpado que ele não responde. É verdade. Ele não responde mesmo. Até eu, que o conheço há mais tempo, eventualmente ele me manda uma resposta. É. Ele, na verdade, não é professor. Eu achava que ele era professor, mas ele é um programador web, especialista em wireless. Não. Essa distro que ele fez é baseada no Debian. Aham. Até a versão 4 era Debian. A versão 5, ele conseguiu um auxiliar que ia desenvolver usando o Arch Linux, só que não deu muito certo, não sei o que foi com esse auxiliar dele. Não tenho mais visto ele na rede. Entendi. E ele voltou e assumiu a distro de novo e fez baseada no Debian 8 agora. Ah, sim. O último modelo da distro dele chama-se Wickerton. Tá com o Debian, né? É a última versão do Debian. E é excelente a distro. Ela é toda tunada, assim. Muito bem feita. Ele tem alguns softwares que ele desenvolveu, que são usados, inclusive, em outras distros, como o Work Air, que é um software que tu consegue achar as localizações em coordenadas geográficas dos computadores, com a mapa, inclusive, do Google. É, o cara é muito bom. É uma distro, assim, que eu considero um primor. Ela é toda em fluxbox. Legal. A parte de desenho da distro, ele mesmo que fez também, porque ele é um design, além de ele ser também um MC. A MC, que se diz no caso, lá ele é aqueles caras que colocam som na noite, só que em som eletrônico, né? Entendi. Acho que é DJ, é. O cara é um DJ, esse DJ, ele desenvolve música eletrônica. Nossa, e quem olha pra ele não parece. É, e ele também tem hobby de criar coelhos. Nossa! Que doido, né? Eu lembro que quando eu falei com ele, eu falei assim, ah, vou tentar conseguir uma entrevista com o cara pra eu poder alavancar essa distro, né? Ele só respondeu assim, ó, agora não, eu tô codificando. Tipo, é porque acho que ele é tão concentrado que ele fala pouco. Tu sabe que uma das maiores contribuições dele, além dessa distro, também tem os livros que ele escreveu. Nossa, mano. Ele tem dois livros que estão na Amazon, que fala só da vida de hackers. Que da hora. E não são caros os livros, são bem baratos. Ele tem um livro também sobre o P.E.O. Legal. Que fala assim, como tu podes hackear coisas através do P.E.O. Ele tem um livro que demonstra isso. Legal. Além desse livro aí, que agora ele tá fazendo a continuação, que são histórias de hackers. Chique. Aí sim. Eu tenho um plano pra poder trazer umas coisas dessas pro canal também, assim. Histórias, essas coisas e tal. E eu ainda não comprei o livro dele, mas eu vou comprar. Além desse livro, tem o livro de C também, que é bem bom. Aí sim. Tá iniciando. Legal. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Eu acho que eu vou deixar até os links na descrição desse vídeo aqui. E recentemente, agora, ele lançou um curso de Assembler, tá? Ele lançou um curso de Assembler e tu paga 20 dólares, né? Esse é o primeiro curso que ele lança cobrando. Tu paga 20 dólares e tu recebe todo o material. Eu recomendo, cara, porque realmente ele é fora de sério. Sim. E é um cara gente boa, né? Tipo assim, você adiciona ele, ele te adiciona sem problema. Não é aqueles caras que tem um ego alto, né? Não, ele é fora de sério esse cara aí. Ele já teve, inclusive, dando aula na África, fazendo hackers. E tem um movimento, uma ONG, chamado Hackers for Charity. Ele teve nessa ONG aí, já dando aula na África, inclusive. Legal, cara. Isso aí. Então, vamos dar início ao nosso assunto? Sim. Vamos começar. Maravilha. Mas, por fim, vamos lá. Então, o que a gente vai tratar aí? Conta aí pra gente. A gente vai falar sobre os EFS em geral, né? Como é que surgiu, né? Eles estavam percebendo que tinha uma necessidade de criar algo fora da caixa, né? Aham. E aí começaram a tentar desenvolver através... O projeto base sempre foi o Opensolares, né? Aham. O projeto base foi baseado no Opensolares. Certo. E a partir daí, eles precisavam desenvolver algo relacionado a manter a simplicidade, garantir integridade. E já visando a questão da Big Data, a escalabilidade. Certo. Então, os idealizadores mesmo, né? Foram os dois engenheiros, o Jeff Bonoic e o Bill Mouf, que a partir dessas premissas aí, de simplicidade, integridade, escalabilidade, resolveu criar alguma coisa a partir do zero. Certo. Legal. Então, assim, só para o pessoal entender, o ZFS surgiu exatamente no Opensolares. É, é um projeto, né? É um projeto de lá. Mas aí depois, sabe, né? Agora com... Incorpora o Opensolares. E hoje ele tem uma licença que está para se modificar, né? Essa licença está para se modificar, né? É um ponto de poder ser utilizado em outras distribuições. E essas coisas de licença são complicadas, né? Mas... Ainda é uma lacuna que até, para quem gosta de leis, né? Tem uma lacuna aí para os canais, né? De traduzir essas licenças numa linguagem coloquial. Porque existem coisas que são idênticas em várias. Mas são os detalhes que interessam de a gente saber, né? Até onde a gente pode ir com aquela licença. O que pode ser feito do ponto de vista de... De ser pago ou não. De pagar direitos ou não, né? Então, isso aí fica a dica para quem está querendo uma lacuna aí. De se dedicar, explicar facilmente as licenças aí. Vai se dar bem. Ah, sim. Verdade. Aliás, eu deixo até esse quadro aberto. Que, inclusive, é uma matéria que eu pretendo trazer também, né? Porque, assim... Até o que o Svenver Moylen, que é o responsável pela documentação do Dientor... Ele tem um capítulo só sobre licença. Ele explica que existem 800 licenças diferentes, mais ou menos. Ou até mais, às vezes. A diferença, geralmente, é o que uma permite a mais do que a outra, né? Então, assim, envolve muitos fatores, né? É, a coisa mais importante é tu garantir que grandes sistemas que atendem grande volume de dados possam utilizar coisas desse tipo, entende? Porque se tu tornar restrito uma coisa desse porte, engessa muito a tecnologia. A tecnologia, ela não vai parar por causa de que alguém trancou uma licença. Eles vão tentar fazer alguma coisa alternativa. Sim. O BTFS é uma coisa alternativa. Então, que estão tentando e está chegando bastante perto. Sim. Do ZFS. Mas, se já tem, para que que vai criar o fork, né? É. Para que que vai criar o zero? Se tu já pode... É, tem que tentar flexibilizar o problema do protecionismo. Tem que tentar flexibilizar. Porque todo mundo acaba ganhando preço, né? Sim. O BTFS é a mesma coisa, né? Tu ter, por exemplo... Isso que eu lhe falei, né? Tu ter dados transitando a um nível de atomização do tempo tão pequeno, tão pequeno, que tudo que tu faz ali fica registrado. Então, a perda que tu tem de informação, caso desapareça a energia, ela é desprezível. É diferente de outros sistemas que não tem essa característica. Porque, às vezes, num espaço de um segundo, a perda de pacote, a perda de informação que tu tem, ela é enorme. Sim. As pessoas normais, elas talvez não consigam dimensionar isso, mas nós estamos falando de milionésimo de segundo, né? E isso tudo trafega dados aí. Então, se tu tem uma característica dessa dentro de um file system, se tu tem uma característica como, por exemplo, vários backups, só pela ação de ele estar em movimento, também já é mais uma coisa que a gente chama de redundância para garantir a integridade dos dados. Então, isso também tem, através dos titoblox, que é também uma coisa bastante moderna. A parte de criptografia, né? Sim. Tudo que eu estou te falando aqui envolve, se tu pensar assim, a indestutibilidade em busca de tu ter algo que fosse a prova de guerra. Aham. Tudo isso está baseado em tecnologia militar, né? Desde a ARPANET, lá atrás, desde a montagem do TCPIP, do OSE, dessa parte de redes, né? É tudo para que tu pudesse replicar dados em um outro local. Então, à medida que vai evoluindo os sistemas, tu tem que ter condições de garantir integridade, tu tem que ter condições de fazer isso em tempo de horário atômico, tu tem que ter condições de, por exemplo, pegar um sistema operacional e embarcar ele dentro do míssil e ter certeza que aquele míssil vai chegar no lugar que tu mandou. Tu tem que ter, por exemplo, tu tem que ter, por exemplo, condições de tu guardar dados de telefones de uma nação inteira por um ano. E à medida que for assomando as informações dos anos seguintes, tu só botar novos HDs e o sistema aceitar e tu ter condições de consultar do ano seguinte para o ano, três, quatro anos atrás, entendeu? Essa parte de escalabilidade, ela é importante porque tu consegue integralizar uma quantidade de dados enorme. Então, o ponto falicíssimo que der essa possibilidade para uma empresa, seja ela militar ou não, seja ela uma empresa de banco de dados para a defesa nacional, é óbvio que tu vai ter como cliente, e aqueles que não conseguirem não vão subsistir no mercado, entende? Aham, essa é verdade. Então, a parte de criptografia, por exemplo, né? Tu conseguir ter uma criptografia transparente para o usuário, também, isso é uma coisa que é uma característica que interessa ao administrador. Sim. Porque muitas vezes tu tá num sistema lá e a pessoa sabe que sistema o pessoal tá usando, e às vezes consegue até descobrir, pelo tipo de hash, qual é o hash que é o teu. Sim. Mas se tu puder esconder isso, é melhor, né? Ah, sim, isso com certeza. Porque o universo de nada, que não vai saber nada que tá acontecendo, tu não vai ter como saber nem como... Tu já começa a transformar coisa de ataque numa coisa mais surreal, porque fica impossível tu descobrir que tipo de algoritmo o cara usou se não aparece pra ti, né? Sim. Então, o universo que tu vai ter que pesquisar é muito maior, tu só tá aumentando o trabalho, né? De uma pessoa que quer fazer uma invasão no sistema, que tenha uma criptografia transparente, né? Uhum. Então, isso os EFS também permitem, né? Isso desde o princípio dele? É, até então, até então ele é o único que ainda permite isso, né? Por que que algumas ainda estão em teste, né? No caso do BTFS, por que ele não é ainda, o XT4, ele é atualmente o que tá homologado, né? Uhum. O que que... Tu pode até usar o BTFS, mas com reservas, né? Sem garantia de que ele vai funcionar em todas as coisas a qual ele se propõe a funcionar. Certo. E uma delas é essa, né? A questão da criptografia transparente, não tem... Ainda não é possível. Uhum. Então, eu acredito que em breve isso aí vai se resolver, né? Mas eu acredito também que os EFS para Linux em breve vai se resolver. Ontem mesmo, quando a gente estava conversando antes de começar esse vídeo, a gente viu que já existe um movimento bastante forte para que ele já passe a pertencer ao grupo 16, né? Isso. Como uma alternativa, né? Uhum. E eu faço votos que sim, mas se você não vai... Aí sim, eu vou te dizer, não vai ter para ninguém. Acho que a partir do momento que o Linux tiver as EFS, eu acho que ninguém segura mais, entendeu? É. Encarar vai ser difícil. Vai ser muito difícil, porque... Se tiver todas as informações e todas as possibilidades que ele tem nativamente com a hora, com o Lando, com o Solaris, Eu acho que vai ser difícil, eu acho que vai ser difícil, com o sistema operacional... Bater de frente, né? É, bater de frente com isso, sim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.